A série está há muito tempo vem sendo representada por grandes artistas e nesses últimos meses, sem sombras de dúvidas, se tem uma cantora que vem se destacando muito é Klessinha. E por isso, hoje você vai conhecer um pouco mais da história dela, história de superação da fome ao sucesso. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, e depois de vários pedidos, hoje chegou o grande dia. Neste vídeo você vai conhecer mais um pouco da história de Klessinha, um dos grandes nomes da Seresta na atualidade. É de Klessinha, popularmente conhecida como Klessinha, filha de Dona Maria Isabel e de Seu Givaldo. Ela nasceu no dia 24 de janeiro do ano de 1991, na cidade de Areia Branca, no estado de Sergipe. Klessinha hoje é uma das principais vozes femininas da Seresta, que com sua voz e carisma vem conquistando uma legião de fãs nesses últimos tempos. Somente em seu perfil oficial no Instagram, ela já soma com quase meio milhão de seguidores, além de colecionar parcerias importantes como, por exemplo, com a cantora Solange Almeida, uma dos grandes nomes do forró. Mas a real, qual é a verdadeira história de Klessinha? A cantora não teve uma das melhores infâncias, passou por várias dificuldades financeiras. Com apenas 8 anos de idade, seus pais se separaram. E só quem cresceu sem os pais estarem juntos sabe muito bem como é que são as coisas. As dificuldades em sua vida foram diversas, mas uma que Klessinha não consegue esquecer e que lhe causa muita tristeza até os dias atuais, foi passar fome. Em outra época de sua vida, por falta de condições, a água de sua casa foi cortada durante 3 anos. Outro período muito difícil, pois para fazer as necessidades básicas, como lavar roupa, tinha que ir até o rio. Outro fato muito marcante é que como ela não tinha dinheiro para comprar botijão de gás, se juntava com sua avó Jerusa, pessoa que Klessinha agradece muito, elas tinham que ir até o mato pegar lenha para cozinhar. Infância muito difícil, mas que lá na frente seria recompensada. Nesse meio-ir, por volta de seus 6 a 7 anos de idade, ela foi se descobrindo na música. Porém, só aos 12 anos começou a dar seus primeiros passos no meio artístico, através de incentivos e amigos da escola e até mesmo de alguns professores. Profissionalmente, Klessinha começou aos 14 anos, tendo Pabllo, Solange Almeida e Ivete Sangalo como suas referências. Uma grande curiosidade de como o mundo dá voltas é que ela antes tinha Solange como sua inspiração e hoje realizou o sonho de gravar com ela. Impressionante como que as coisas são, né? Aquele ditado, nunca desista do seu sonho. Eu sei que essa frase é um pouco clichê, mas é a pura verdade. E como eu citei anteriormente, aos 14 anos de idade, ela iniciou-se na música cantando profissionalmente. Já com 15 anos, ela saiu de casa para ir em busca de seus sonhos. Foi aí que as coisas começaram a melhorar e Klessinha pôde ajudar sua família, principalmente sua mãe, que sempre fez de tudo para lidar com a vida melhor. Ao longo de sua trajetória, ela passou pelas bandas Bagagem Arrumada, Sol Filé, Forrozão Elite, Forrozão Chefão, Forró Safado e Farra de Barão. Até vinha a ideia de entrar em carreira solo. O projeto surgiu pelo fato de Klessinha já ter passado por várias bandas e o sonho de quase todos os artistas é entrar em carreira solo e com ela não seria diferente. Tudo começou na pandemia. Embora para algumas pessoas a pandemia ser ruim, para Klessinha foi produtivo. Sem apoio nenhum, ela resolveu gravar um CD na Seressa, resgatando músicas antigas, usando o seu nome Seressa da Klessinha. E né que deu certo? Hoje, com apenas dois anos desse projeto, ela já se tornou uma das principais artistas do gênero. Só para vocês terem noção, o DVD Seressa da Klessinha na ilha, hoje soma milhões de visualizações nas plataformas digitais e é um dos mais executados do gênero. Na minha humilde opinião, Klessinha já se tornou uma das principais artistas do gênero. Por quê? Quem mora aqui em São Paulo sabe muito bem que é muito difícil um artista de Seressa entrar. E ela toca muito. Inclusive, a primeira e única turnê que ela fez aqui esgotou todos os ingressos das casas de shows. Mas deixe aqui embaixo nos comentários de onde você é e se as músicas de Klessinha toca aí. Porque aqui em São Paulo toca bastante como foi citado anteriormente. Pois é, rapaziada. Vocês acabaram de assistir um pouco mais da história de Klessinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixe aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento.